Consola a dor Não sai daqui Meu peito dói, minha alma achou Se tu sair Consola a dor Mora em mim Sinto vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Nas vezes que errei sem perceber Mas não a voz de sua presença Seus frutos me fazem viver Consola a dor Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Sinto sair Consola a dor Mora em mim Sinto vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não a voz de sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Postiz minha força pra seguir Quando meu coração parou Postiz intercessor Postiz intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador Ó Espírito Santo Não sai daqui Meu peito Meu peito dói Minha alma chora Sinto sair Consolador Mora em mim Sinto um vazio quando estou Longe de ti 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 Longe de ti